Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos aprender 10 maneiras diferentes de se perguntar em inglês como você está, ok? Ok? Nice! So, the first one, a primeira, é How do you do? How do you do? Essa maneira é muito formal, alguns dizem que apenas os mais velhos usam, ok? Mas em algumas empresas é comum você ouvir essa expressão How do you do? E algumas pessoas respondem a pergunta com a mesma pergunta How do you do? How do you do? Ok? Nice! The second one, a segunda, é aquela que todo mundo aprende logo nos primeiros dias de curso de inglês, ok? So, repeat! How are you? How are you? Nice! The third one is How are you doing? How are you doing? Tem um personagem super famoso de um seriado que se chama Friends, o personagem é o Joey, ele usava isso para cantar aí algumas mulheres. Ele dizia How are you doing? Era bem engraçado. Oh, I would go about it. Oh, oh, well, what I do is I look a woman up and down and I say, Hey, how are you doing? No, how are you doing? Or, how you doing? It's nice, ok? The next one is How's everything? Or, how is everything? Ok? Nice! Now, the number five How's everything going? How's everything going? Now, the number six Number six A number six É uma expressão bastante utilizada, mas é muito informal, ok? Então, vocês não podem usar essas expressões informais dentro de situação de trabalho com pessoas que você não tem intimidade, ok? So, number six What's up? What's up? Que é diferente do WhatsApp? Que é o aplicativo do celular, ok? So, repeat What's up? Para ficar ainda mais natural, que é o inglês do dia a dia, algumas pessoas ainda dizem Hey, what's up, man? Or, what's up, dude? Or, what's up, bro? É muito informal, ok? Mas é muito usado com os amigos, com as pessoas mais próximas Nice! Number seven How are things? How are things? Now, number eight How's it going? How's it going? Ok? Ok? Number nine How have you been? How have you been? Eu comecei o primeiro vídeo da nossa série com essa pergunta How have you been? Ok? Como você tem passado? Como você está? Ok? And, number ten What's going on? What's going on? Ok? Muito bom Agora você já aprendeu dez maneiras diferentes de se perguntar como a outra pessoa está Então, você pode ir trocando conforme você vai conversando com as pessoas Vamos deixar o How are you um pouco de lado? E vamos mudando para que a gente aprenda inglês de uma maneira mais natural, ok? So, thank you very much for watching and see you around, bye bye! How are you doing? 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 Tchau.